Salutações e bem-recebidos! Estas são lecturas que procuram-se Quientia. H. Que classe de letra é esta com este nome? H. Dizem ser muda e dão este nome? Letra muda é de máximas absurdidades que podemos ouvir e que alguma vez permitimos. Assim é educada nossa gente em esta falácia de letras mudas. Interrogação é quem disse estas letras serem mudas? Foram feitas mudas por rude e analfabeta, voz vulgar, por preguiça e má dicção. Recordemos trigésima lectura e seja certa esta não regra, mas ignobilidade. Esta letra latina língua nominava H. E em vulgar voz foi de A-H a H. Foi letra concordada a significar esta aspiração, que muito bem em outras línguas dizemos, mas em nossa língua de todo modo depreciamos. Não dizemos já que alguém nos disse, que não disséssemos. Pfff! Oh nossa gente! Bom juízo! Nosso diccionário censor a nós indica H, ser letra sem som qual seja em início de vocábulo, estupendo, pôr algo inútil ou não respeitar algo posto. Se isto ainda não foi percebido, tentemos aqui nova alegoria, são infinitas. Vejamos passeio pedestre em via pública, a ser usado por peões, pedestre. Se este passeio agora é calcado por carros, bom, necessitamos de adaptar nossas normas a esta calcação por carros, já que sociedade é viva e esta é evolução. É? É evolução? Ou é perversão de algo com sua função? Este uso de letra H a mudar som de outras letras, vejamos NH ou LH, é completa estoltícia. Estas composições de frequente modo defluem de N, I, N, E e de L, I, L, E. Em vulgar voz, estes sons E corruptos em I eram. E este uso vem de rudes tempos de nossa língua, em que letra H aqui significava este som I. Por erudição, notemos bem, por erudição, dizemos família, e não dizemos, tão qual a nossa fraterna língua italiana, família, mas persistimos com filho em vez de filho, quando dizemos filial, e notemos corretos filiar, afiliar, e de este afiliado, mas comparemos afiliado, ridículo. Dizemos linha em vez de linea, quando dizemos linear, dizemos malho em vez de maleu, quando dizemos maleável, persistir com esta inconstância, só alguém demente, não dissesse ser absurdidade. De outros nomes usamos em duas formas, mau conselho, mas bom concílio, mau folho ou folha, mas bom fólio, e de outros nomes usamos ainda em ignorância, De onde obtemos este nome? Não é patente? Este nome obtemos de viril. É aquela parte viril. Assim imaginemos que seja feminina virilha, algo particular de fêmeas desta língua, assim parece. E assim, por causa de este uso de letra H, em estes rudos tempos de nossa língua, foram escritos BH, GH, MH, VH, em vez de BI, GI, MI, VI, imaginemos. Se de estes desistimos, porque causa insistimos em NH e LH. Em verdade, NH e LH não são mais que más dicções de NI e LI ainda perpetuadas. Em vez de dizermos NIA e LIA, continuamos esta aberração e dizemos NH e LIA, que nem toda a nossa gente consegue dizer. E se enfim cessássemos esta deficiência de nossos avós? Ah, 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 ah. Laudável exemplo em que nossa gente rompe toda a sua norma e consegue dizer esta letra, esta aspiração, e prova H não ser muda letra. Ou dissessemos A, ah, 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 ah. Escrever letras não dictas é aberrante. Não dizer letras criptas é rude. Renascamos em Skiändia. A, ah, 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 ah Obrigado.